Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Em São Lourenço do Sul, seminário discute o futuro da atividade leiteira. Selo Arte é lançado para desburocratizar produção e venda de alimentos artesanais. No quadro Janela Rural, ração de moringa e cana-de-açúcar é opção de alimento para bovinos na seca. Como combater os nematóides no melão? O papel da hematéria e da embrapa para o controle desses parasitas. Da cidade para o campo. A mudança de vida de um casal que largou a cidade para viver no interior. Em Pareci Novo, eles produzem uma variedade de bergamota que leva o nome do município. É a bergamota Pareci. E nos ensinam a fazer uma receita fácil e rápida com poucos ingredientes. É o rocambole de bergamota. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música A produção de leite é uma atividade muito importante no meio rural. Mas muitos produtores acabam desistindo de dar continuidade ao trabalho por conta das dificuldades enfrentadas no dia a dia da produção. O repórter Rafael Cristi foi até São Lourenço do Sul, onde foi realizado o Seminário Regional sobre o Futuro da Atividade Leiteira. Este é o Seminário Regional, o Futuro da Atividade Leiteira, onde ocorrem palestras sobre a sucessão familiar, o estilo de vida do produtor leiteiro e também a implementação da tecnologia no meio rural. A primeira edição do evento acontece aqui, em São Lourenço do Sul. E é uma parceria da Emater com a Sindilate e a Prefeitura do Município. Bom, um evento com 650 participantes, ele para acontecer realmente necessita de muitas parcerias. A Emater está à frente do evento, puxando este evento, mas ele só acontece porque muitos se juntaram a nós, o Sindilate realmente é um grande parceiro, a Prefeitura Municipal de São Lourenço do Sul realmente não mediu esforços para que este evento acontecesse. Temos inúmeros outros parceiros que aqui também deram a sua contribuição para que um evento dessa magnitude pudesse acontecer. Sem a parceria as coisas não acontecem. E todo mundo ganha. Ganha a Emater, ganha produtores, ganha o governo do Estado que fomenta a cadeia produtiva do leite através da Secretaria da Agricultura, isso é importante ressaltar. A atividade leiteira é uma atividade muito penosa. Ela exige muita dedicação. É todos os dias, de manhã e de tarde, o resto da vida. Então nós temos que oferecer para a atividade leiteira tecnologias que facilitem para que o jovem permaneça no meio rural. Muitos filhos de produtores de leite acabam indo embora e hoje trazer essas palestras orientando de quais as alternativas que esses produtores podem buscar para trabalhar com menos gente na propriedade é trazer a evolução para o nosso produtor rural. O avanço da tecnologia é uma alternativa que visa diminuir o êxodo rural, viabilizando o trabalho no campo. Para Darlan Pagliarini, secretário executivo da Sindilate, o evento pode ser um fator determinante para o futuro da produção de leite. Na verdade, essa parceria que nós temos com a Emater é justamente trazer ao produtor uma expectativa do que a atividade tem condições de oferecer ao produtor. Então esses eventos são fundamentais porque a gente acaba trazendo experiências de outros produtores, produtores que efetivamente estão com sucesso na atividade leiteira e que é uma atividade que ela requer hoje tecnologia de ponta e por isso essa questão dos eventos para mostrar isso. Nós da prefeitura, nós queremos que o nosso município ele se atualize nessa evolução tecnológica que vem existindo no mundo todo. Então para nós, em São Lourenço, atualizar o nosso produtor para que ele possa, com menos gente, produzir mais e ter uma renda maior na propriedade dele é extremamente importante. Então a Emater tem participado ativamente no nosso município e hoje faz este evento aqui e nós somos parceiros da Emater nesse evento justamente por isso. A Emater, ela só se beneficia quando o produtor sai bem assistido. Esse é o grande benefício da Emater, é ver a família feliz, o produtor feliz. Então se o produtor sai daqui com mais conhecimentos, mais motivado para investir mais na cadeia produtiva do leite, nós estamos felizes também e eu como presidente representando a empresa, a instituição, fico realizado por estar atingindo o objetivo que aliás é uma encomenda, é uma política governamental que a gente leva até o campo. As palestras não são apenas uma forma de interar os produtores sobre o futuro da atividade leiteira, mas uma nova forma de exercer responsabilidade social. A atividade leiteira, ela não tem como dissociar produtor da indústria, está todo mundo na mesma cadeia produtiva, então esses eventos são fundamentais para ter uma aproximação ainda maior e essa interação entre indústria e produtores. A Emater faz um trabalho muito importante num estado que depende de 40, mais de 40% do seu PIB vem do setor agropecuário, então a Emater é fundamental. O evento hoje serve para mostrar um trabalho que está sendo realizado no leite ao longo dos 12 meses do ano, mostrando trabalhos de referência que fazem nos municípios. E se a gente trabalhar atividade leiteira facilitando a vida do agricultor, nós teremos jovens no meio rural. Atividade leiteira é trabalho, é renda e é qualidade de vida. Durante a comemoração dos 200 dias do governo federal, foi realizada a assinatura do decreto que institui o selo arte, que visa desburocratizar a produção e a venda de alimentos artesanais, ampliando o mercado. A criação do selo arte representa uma vitória muito grande, um avanço muito grande. Por quê? Porque a partir do selo arte ele vai poder comercializar o seu produto de origem animal neste primeiro momento em todo o território nacional, tendo uma inspeção estadual. O que significa isso? Uma liberdade, uma liberdade, um avanço no processo de comercialização, em especial das agroindústrias e dos produtos artesanais assim definidos. Então a Emater já vem participando muito forte das agroindústrias, junto às famílias, nessa questão artesanal. E agora mais ainda. Então estamos entrando junto à Secretaria da Agricultura, nos propondo fazer todo esse processo de certificação e acompanhamento do selo arte junto aos nossos produtores. A gente espera com isso poder fomentar ainda mais a formalização desses empreendimentos, que muitas vezes tem uma viabilidade econômica um pouco deficitária, por ter um mercado restrito àquele município. Então poder ampliar esse mercado, ou para poder vender no mercado vizinho, ou para poder vender para outro estado, é um grande diferencial. O Rio Grande do Sul tem muito a ganhar com este selo arte, com esta modalidade de certificação ou de reconhecimento, diríamos assim. Nós estamos muito felizes por poder contribuir com o desenvolvimento das nossas agroindústrias e com os produtos tradicionais do Brasil, mas em especial do Rio Grande do Sul. Todos têm a ganhar, principalmente os agricultores familiares. Centro de Treinamento de Não Me Toque oferece curso de mecanização agrícola, boas práticas de semeadura, de 7 a 8 de agosto. Informações pelo telefone 54-333-253-17 ou através do telefone 99-675-0952. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada a R$ 42,29, queda de 2,62%. Saca de 60 quilos do feijão foi vendida a R$ 140,59, redução de 2,83%. Milho saca de 60 quilos foi vendido a R$ 32,07, aumento de 0,31%. Soja saca de 60 quilos, R$ 68,88, queda de 1,60%. Sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 25,80 sem variação. Trigo saca de 60 quilos, R$ 41,05, aumento de 0,12%. 8º Seminário da Agrobiodiversidade Crioula, 8ª Feira da Economia Popular Solidária e 18º Dia da Troca das Sementes Crioulas, que ocorre juntamente com o 8º Seminário Regional dos Guardiões Mirins, Saberes, Sabores e Sementes Crioulas, dias 8 e 9 de agosto, no Ginásio Municipal de Esportes João Lazare, em Ibarama. 4º Fórum de Manejo de Solos e Tarde de Campo em Vespasiano Correia, dia 8 de agosto. 42ª Expo Inter, de 24 de agosto a 1º de setembro, em Esteio. Depois do intervalo no quadro Janela Rural, ração de moringa e cana-de-açúcar é opção de alimento para bovinos na seca. Nós já voltamos!